Começou hoje aqui em Blumenau a vacinação contra a Covid-19 para os pequenos, para os adolescentes de 12 a 17 anos. Cerca de mil doses devem ser aplicadas hoje aqui no município para esta faixa etária. Um dia aguardado por muitos, dava para sentir de longe a ansiedade deles de estarem aqui. Alguns adolescentes chegaram na central de imunização sozinhos, com autorização em mãos preenchida pelos pais. E a expectativa pela vacina era grande. Milhões de pessoas perderam a vida e a gente tem a oportunidade de 17 anos agora, chegou o nosso momento, de tomar a vacina. Então é um evento bem importante. Minha mãe foi aproveitar o feriadão e eu vim aqui me vacinar. Vai sair daqui mais tranquila? Sim, com certeza. Muitos deles vieram acompanhados pelos pais. Aquele cuidado especial, uma mistura de emoção e responsabilidade. Segunda-feira começa as aulas deles já, entendeu? Ficou dois anos só estudando no computador, né? Então a gente tem que incentivar ele, né? Fazer as coisas boas do Brasil. Estou muito emocionada. Meu, não vi a hora de chegar a vez dela, né? Com 17 anos já vai ser imunizada, graças a Deus. Hoje é apenas o primeiro dia da vacinação de adolescentes aqui em Blumenau. A imunização começou pelas pessoas com 17 anos de idade. Cerca de mil adolescentes devem ser vacinados até o fim do dia de hoje. E quem não conseguiu a agenda deve ficar atento ao site da Prefeitura para novas datas disponíveis. Infelizmente, o Ministério da Saúde não entregou doses suficientes para o Estado encaminhar os municípios para que a gente pudesse realmente atender os adolescentes que têm problemas de comorbidade de 12 a 17 anos e também as doses de reforço do idoso. Então nós não temos ainda a previsão de chegada de novas doses para dar início a todo esse grupo que realmente será contemplado. Mais um dia para ficar na história da luta contra a pandemia. Um dia inesquecível para Larissa. Ao mesmo tempo alívio e saudades. Porque eu tive a perda dos meus avós ano passado e não foi fácil. O velório foi horrível. Não consegui me despedir até hoje. Eu não superei a morte dele. E hoje eu consegui tomar, mas queria que ele também tivesse tomado. Desculpa. É uma dose de esperança, né? Vamos lá, vamos em frente. Tudo isso vai passar. Beleza. Vamos lá.